Eita a nós, entregue o seu secado, em ritmo de sério, é essa. Meu ex-amor se não contende muito, Deve outra chance pela última vez. O suda-feira de cantar e chora, Porque seu ex-amor não quer ser, vai ser. Passe comigo no final de semana, Em uma cabana presa em meus adeus. E até domingo que segunda-feira, Você ainda queira dormir no outro santo. E até domingo que segunda-feira, Você ainda queira dormir no outro santo. O que é o amor do teu coração, Desde que eu deixe seu corpo sem ver Me põe azul como um quarto brancado E o nosso pecado me nos leva ao céu E nos dá volta no próprio amor No seu corpo até que eu vou doar prazer Ainda que se o Deus é de socorro Quando eu marco a ponto no seu ponto G Ainda que se o Deus é de socorro Quando eu marco a ponto no seu ponto G Valeu coração apaixonado!